Fala Amante Tecnologia, tudo bem com vocês? Aqui é o Guilherme Valtariz, vocês estão no canal G Tecnologia e hoje nós estamos aí com mais um vídeo da saga do Cruzeiro na Série B e nós temos que sair da Série B e voltar para a Série A e sermos campeão brasileiro agora com o Cruzeiro com a nova gestão, a gestão com empresários, gestão de respeito o Cruzeiro vai sim quando seguir chegar na Série A para vocês lembarem, nós estamos aí em primeiro colocado com 50 pontos 3 pontos acima do CSA e do Paraná então a gente vai ter duas partidas agora, uma é contra o Operário em casa e outra contra a Ponte Preta fora de casa então vamos para a próxima partida e aí a gente vai ver quem está em condição de jogar e quem está querendo jogar, porque eu gosto de sempre colocar quem está querendo jogar vamos ver aqui, o Bocoyo não quer jogar, ó, Vitor Eudes quer jogar, Vitor Eudes é bom, tá? Pois é bom coloca o Kaká junto com o Dedé, que o Kaká quer jogar e eu acho que do resto só o... o Rodrigo que não quer jogar hoje, vou botar o Robinho fora isso eu acho que a galera está querendo jogar hoje, vamos embora para o jogo ó o Léo Dias está com o setinha para cima, hein, bora lá o Léo Dias está com o setinha para cima, hein, bora lá o Léo Dias chegou com fama de ser o melhor 10, mas por enquanto ele não fez nada ainda, hein só uma assistência que ele deu, se eu não me engano, para o Sassá vamos lá, mano eita esse cara está nervoso vamos, vamos, vamos vamos de la Cruz a coisa é pequena vai, 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 vai que dá vamos, Kaká deixa não, deixa não deixa não o Cruzeiro dominou a partida quando eles se encontraram da última vez e a torcida espera que aconteça de novo ó o Dedé boa Dela Cruz o Cruzeiro está com uma campanha razoável na defesa nos últimos jogos quase pegamos vamos, Kaká nossa Kaká a merda que você fez a gente coloca o cara, porque o cara dá com a setinha para cima, mas não pode fazer isso não, gente mas dá para a gente ganhar ainda, o jogo começou agora aí, ó boa, Dela Cruz aí, rapaz agora sim, ele foi o Dela Cruz com esse já empatamos em sequência, tudo igual bolão do Dela Cruz na face ó vamos lá, empatamos vamos ganhar agora Kaká não fazendo merda de novo te ganha esse é o time que não bobeia tocou mas em menos de 5 minutos foi lá e fez o Dela e deu a bola para frente boa é nossa hein vai para cima vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá bate para fora foi quase hein faltou um pouquinho mais de precisão frieza ou o que for porque não dá para perder esse gol não estamos na metade do primeiro tempo e o empate ainda persiste nossa quase que pega vai Kaká ae Kaká vai Ramon o tabelito fechado nossa que passo foi esse Robin e aí pessoal vou ficar lá na frente hein vocês só estão tocando para o lateral vocês só estão tocando para o lateral meteu um bico nela lá para frente o Douglas o Douglas Douglas ah fez o simples e afastou o perigo tudo bem boa vamos aí ó olha lá Cruz passa uuuuuh defesaça da goleira não é que ele tenha finalizado o mal mas é que o goleira que foi muito bem vamo 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 ele chegou por ali para limpar o lance Dela Cruz e a bola chegou pra ele e a bola chegou pra ele quase que deu desarmou o adversário e saiu com ela uuuuh 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 aí ó vamo Douglas pra eles e senão foram velha alvo Nossa! Boa! Ficou muito forte, o Ramon já ta morto de cansaço Acabou o primeiro tempo Fez a ligação com ataque Vamo Kaka, ultimo lance Kaka Isso ai Gol primeiro tempo, tamo ganhando Tamo melhor no jogo Agora é só fazer mais um pra garantir a vitória Se você está voltando do banheiro Aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo O cruzeiro dominou todo o primeiro tempo Mas o placar não refletiu Deixa não gente Ah, não acredito Gol O time desempata de novo Nossa velho Felizmente Kaka não Não ajuda Não sei o que a gente vai perder do operário Espero que o jogo ganhe mais emoção agora Vai Muffi, passa Lançamento por entre a defesa Jogou para a área Uh Fazer jogar ensaiada aqui agora Vai para escanteio Bateu o escanteio curto demais Vai Aí Ah Eu não acredito que perdeu Opa Tirou dali do jeito que deu Buscou o companheiro pelo alto Forte providencial do passe A intenção foi boa Não caprichou no passe Vamo, vamo, vamo A intenção foi ótima Mas na prática Nossa velho Esse Kaka Bola enfiada pelo meio da defesa Cortou com a pontinha da chuteira Vamo O tempo está passando E eles continuam Atrás do placar Douglas Tentou a metida de bola Dela Cruz cruzando Ele tira a bola De qualquer maneira dali Olha ai Uma boa oportunidade Pode sair Ah, esse lançamento é foda Vamo Ah, esse lançamento é foda O treinador foi muito criticado Depois do resultado passado Ele já não começou muito bem Conseguiu piorar ainda mais a equipe Aquele resultado pra você Coordinar assim Se recuaram todos Subiu um pouco Toma cuidado com o Cacá Cacá Sacanagem Vamos, vamos, vamos Partiu pra frente Pela ponta esquerda Chegou junto e conseguiu Ah, não Ele avança Ninguém segura Passou pelo marcador Ele quase conseguiu Resolver tudo Sozinho, hein Mas perdeu Sacanagem demais, velho O cara pedindo Na hora que eu toco Ele para de ir Vem o passe Dela Cruz É, hoje tá difícil Oh, pelo amor de Deus Oh, pelo amor de Deus Tenta tirar o prejuízo Tenta tirar o prejuízo Tentando gol de empate O operário do Paraná Está quase sacramentando a vitória Depois de três derrotas seguidas Só mais uns minutos Para conseguir A tão aguardada a vitória A posição é boa Ele tava esperto No lance, hein Oh, tem juiz Nossa, o juiz não marcou nada Acabando o jogo Não dá pra ficar perdendo Bola boba assim lá na frente Essa partida Eu acho que a gente Não vai conseguir ganhar não, hein Correta alteração O cara tava um peso morto Então Tinha mais é que sair Agora acabou Não Nossa, marcar impedimento Nesse lance é foda, tá Olha Totalmente roubada Pelo visto A gente perdeu mesmo Do operário Se eles deram um chute Pra frente Acabou Acabou, hein Esse jogo Kaká entregou dois gols Mas fica difícil Quando a zaga A gente entrega dois gols Os caras dão dois chutes Quase dois gols E o trem É triste mesmo CSA Cadê o CSA Empatou Bom pra nós Mas o Paraná ganhou E o Paraná tomou A primeira colocação Da gente Como que isso é possível De onde que surgiu Esse Paraná Meu Deus Estamos em segundo colocado Precisamos ganhar De qualquer jeito Agora do Ponte Preta Se a gente não ganhar A gente não vai ficar Em primeiro A gente tem que ganhar Do Ponte Preta De qualquer jeito Porque a gente perdeu E agora É o Dedé Que tá ruim Ó o Cerne Tá com certinha Pra cima Também tá com certinha Pra cima Espero que o Everton Não atrapalhe o jogo Né Mas ninguém dá Então vamos lá Ponte Preta Cruzeiro Temos que ganhar Prazer falar com vocês Que estão nos assistindo Ao vivo O tempo não está lá Muito firme Aqui nos arredores Do estádio Mas a torcida Não quis nem saber E compareceu Em bom número Para acompanhar a partida Apesar da chuva O Everton Graças ao eficiente Sistema de treinagem Do estádio Por isso A promessa É de um bom jogo Vamos, vamos, vamos Faz, faz Ah O cara marcou Em cima do chute Nossa Essa bola foi quase Boa Não Era pro Douglas Pro Douglas Boa Como Dela Cruz Como Dela Cruz Ah Pelo amor de Deus Que passo foi esse Ai 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 Prensado Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Nossa Ninguém está acertando O passo Para o Dela Cruz Agora ele roubou a bola Entendi o que a máquina fez ali agora não Não chuta não Aí ó Com calma Gente Boa antecipação ali Matou a jogada adversária Edilson Está de volta ao time titular Depois de algum tempo O time ainda não chutou Uma bolinha sequer no gol Bom Que agora vai Boa Para cima Para cima Está muito veloz esse cerne Não Boa Que isso gente Chegou com muita precisão No carrinho Sem falta A metida de bola Para frente Ele deu um chute Ele deu um chute Para frente Para frente E a bola Chegou nele Como é que dá Nossa Bom Eita juiz Chegou junto E conseguiu roubar a bola Nossa juiz Não marca a falta Para nós não Ele mandou a bola Para frente Tentou o passe Ele agora mostrou Muita qualidade Na defesa Douglas O que aconteceu ali Será que não vai ter uma alma caridosa em campo Para tirar o zero do placar Vai Delacruz Vai Delacruz Vai meu filho O cara está morto Oh A zaga estava esperta no lance O dele tentou fazer o giro Já tinha alguém em cima Vamos Nossa Que passe foi esse Ah Rafael Santos está morto Quase que a gente tomou gol Se não fosse impedimento Ela estava perdido Vem o passe Vamo 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 Oh Por que que ele não pulou O cara não pulou para cabecear não O cara não pulou para cabecear não Ainda 1 a 2 no jogo Vamos para a segunda etapa A bola volta a rolar para o segundo tempo Um jogo muito igual até agora Será que isso vai mudar? O detective sentiu que precisava de gente nova no time Enganou a defesa Vai, 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 vai Vai virar sim Boa! Nossa senhora! Vamos que agora vai! O Cruzeiro chega aqui hoje depois de uma derrota por pouco. Vai! Bate Dela Cruz! Aí ó! Golaço! Finalmente Dela Cruz meteu gol. Bola sobrou, conseguiu bater. Vamos ganhar! Vamos manter assim, que assim a gente consegue consagrar a nossa primeira colocação. Vou botar aqui o Simão. Boa! Boa! Nossa! Nossa deus! E ele chega bem para acabar com o ataque! Que passe foi esse! Chegou rasgando e roubou a bola! Vamos! Chegou rasgando por baixo! Não quis nem saber! Aí ó! Ele chegou muito bem na bola! O juizão olhou e falou! Ah velho! Esses caras não sabem tocar a bola não! Não! Meteu o bico na ela o goleiro! Bola enfiada entre a marcação! E ele recebe em boa posição na ponta! Olha lá lá! Vem vindo para o meio da área! Nossa! Qual é que um menino desse tamanho consegue cabecear? Marcou o quê? Ah! Pelo amor de deus! Tira meu filho! E ó! Vamos! Tá certo Mauro! Tem que partir para cima! Não tem mais muito jogo pela frente! Olha Milton! Eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado! Mas agora lembrei que eu já falei! Então eu não vou falar! Tá bom? Eu vou falar contigo! Vamos! 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 Aconteceu! O cara tocou! Ele tira a bola de qualquer maneira dali! Como? Bom! Boa! Ontem é! Penis! Não! Que isso, o Pocoyo é muito mal de passe ali. Boa! Vai! Vai, Gracie! Que fácil foi isso, velho! O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Abriu ali pela direita. Boa! Vou mexer agora. Chegou a hora da substituição. Não! Meu Deus do céu! Start não funcionou não. Deixa esse cara. Colocar o Bonel. Colocar o Pedro Rocha. Quase que eu tomo um gol de burrice aqui agora. Com o botão não funcionou. Saiu a bola! Maiter Gent9 entrando em campo. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair. Vamo! Que bolão! Vamo! 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 Ah! Simão! O treinador, o Dalai Lama, todo mundo ficar irritado com esse lance. Tanta gente na área e o cara cruza errado, cara! Douglas! Liga para a resta do time! Oh! Isso é falta, hein? Essa aí foi falta. Essa é aquela tal da falta prática, falta no jogo, que você precisa fazer para evitar que essa posição é para bater direto no gol. Vamo ver se o Victor Bunel acerta, hein? Se tomar esse gol, fica tudo diferente outra vez. Mandou uma bomba direto para o gol. Conseguiu tirar a bola dali. Mandou por cima. Vai que dá, vai que dá. Para trás. Aí, ó. Tempo esgotado. O apito final está chegando. Boa! Vai! Ah! Que lançamento foi esse? Acabou o juiz. Acabou. Ganhamos a ponte preta. Foi um jogo difícil. Foi fácil não. Conseguimos ganhar. E aí, estamos em primeiro lugar porque o Paraná empatou. Ficamos aí com 53. Paraná com 51. CSA e CRB com 48 pontos. Estamos garantindo nossa primeira colocação. Nós tínhamos perdido na última partida a primeira colocação para o Paraná. E agora nós estamos em primeiro novamente. E a próxima partida será contra o Guarani. Que será no próximo vídeo. Então é isso. Se você gostou desse vídeo. Estou gostando aí da sequência dessa saga do Cruzeiro saindo da série B. Então deixe sua curtida. Se inscreva no canal. Ative notificações. Porque tem vídeo segunda a sexta a partir das 6 horas da noite. E a parte da manhã é as gameplays. Então é isso. Até o próximo vídeo. Abraços.